A CIDARRA O tempo é bonito, o sol nasceu O Sambaio de Olinda O Sambaio de Olinda Mulher parida não come O Sambaio de Olinda O Sambaio de Olinda O Dile, Dile O Sambaio de Olinda O Dile, Dile Sete, sete são catorze O Dile, Dile Com mais sete, vinte e um O Dile, Dile Tenho sete namorados O Dile, Dile Não me caso com nenhum O Dile, Dile O Sambaio de Olinda Oh, de lê, de lê Vou sambar em geolita Oh, de lê, de lê Não maltrate os meninos Oh, de lê, de lê Que nunca te maltratou Oh, de lê, de lê Eu aqui conheço um Oh, de lê, de lê Que você já namorou Oh, de lê, de lê Vou sambar em geolita Oh, de lê, de lê Vou sambar em geolita Oh, de lê, de lê Vou-me embora, vou-me embora Oh, de lê, de lê Porque já disse que vou Oh, de lê, de lê Sal dos donos dessa casa Oh, de lê, de lê Minha senhora e meu senhor Oh, de lê, de lê Vou sambar em geolita Oh, de lê, de lê Vou sambar em geolita Oh, de lê, de lê Vou sambar em geolita Oh, de lê, de lê Vou sambar em geolita Oh, de lê, de lê Tchau. 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 Essa não é tia, não ela. E Judite disse. Olha não, minha filha! O gente! As preces não eram para A senhora não. Era para a Done Helena. Mas eu já rezei e saí para A senhora não. Tirou, Singapore,idores Afinada Zuzu e Marieta. Que história! E o Judite contadinha. Já rezei para a senhora, agora leve a reza assim mesmo. Você foi a ver com a reza de Judite. Lá se foi Judite para o caixão de Dona Helena chorar de novo. Aí foi chorado de verdade. De verdade.